Os primeiros 40, 50 anos são anos em que eles chegam aqui, a conclusão que eles chegam é pô, os espanhóis pegaram um pedaço bom, que é onde tem ouro e prata, aqui a gente só tem os povos primitivos e pau de tinta, que é como eles chamavam ao Brasil. Eles montam algumas feitorias para pegar aquela madeira, mas era muito pouco valioso perante o que eles tinham no norte da África e perante o que eles tinham nas índias. Especiarias simplesmente valiam muito mais. Mas o que acontece nesse período? O que acontece nesse período é o avanço do Império Otomano. O Império Otomano começa a avançar no norte da África e Portugal, que era dona de boa parte do norte do Egito e do que a gente chama de Marrocos hoje, começa a perder esses territórios todos. E ao mesmo tempo, conquistar a Índia não era um troço trivial. Tinha primeiros uns higianos, que eram povos bastante sofisticados, você tinha também os árabes, que também eram extremamente sofisticados. Aí era uma guerra, não é guerra com gente que está com arco e fleste, a gente está falando de uma guerra muito mais difícil. Com gente que tem tecnologia, que tem barcos, que tem arma de fogo, que estão no mesmo nível tecnológico. E, na verdade, os portugueses na Índia conseguem sobreviver. Na África, eles perdem os territórios que eles têm. E quando eles começam a perder muito aqueles territórios, eles começam a olhar para o Império e, vem cá, onde que a gente tem espaço para crescer? E aí olham para aquela terra que eles tinham já fazia uns 40 anos, que é o Brasil. E o que a gente pode fazer aqui? E aí começa a nascer o negócio do açúcar. Ele já tinha o treino na Ilha da Madeira, em São Tomé também, metade de São Tomé e Príncipe, já tinha o treino de como fazer em grande escala a plantação de açúcar. E no Brasil, eles levam esse processo a um nível muito maior. Isso sustenta Portugal durante um século e meio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí